De volta com o nosso cenário político, hoje nós estamos conversando sobre contexto nacional, toda essa tensão, todas essas polêmicas que estão acontecendo nacionalmente, desde as eleições, mas também, principalmente, os atos do último domingo. Então, participe, dê sua opinião, faça sua pergunta para o nosso convidado de hoje, o advogado doutor Marcos Lanussa, que está aqui no estúdio conversando comigo, interaja com o programa de hoje. Olha, passados os prazos eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral voltou aos atendimentos dos demais serviços. O Tribunal Regional Eleitoral em Mossoró voltou aos atendimentos na segunda-feira desta semana, com o horário das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Luiz Sérgio, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral, explicou que os serviços também são feitos na Central do Cidadão, no centro, do meio-dia às 5 horas da tarde. E estamos com todos os serviços ao eleitor abertos nesse momento, como, por exemplo, a regularização das ausências às eleições, a emissão de guias de multa, a emissão de certidões, o requerimento para alistamento eleitoral, que é o primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral, revisões cadastrais no título. Então, todo o serviço ao eleitor, ele voltou já agora disponibilizado, volta a ser disponibilizado. Apenas a biometria ainda não foi retomada, a captação de dados biométricos ainda estamos aguardando aí o seu retorno. Então, por enquanto, os títulos estão sendo emitidos desde o início da pandemia em 2020, eles continuam sendo emitidos sem a captura de dados biométricos. O chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral ainda informou que alguns atendimentos também podem ser feitos online. Hoje em dia, o eleitor tem à sua disposição a gama de serviços online disponível no aplicativo do E-Título e também no Título Net. Pelo aplicativo E-Título, ele pode verificar suas ausências, regularizar essas ausências, emitir as guias de multa, efetuar o pagamento. E pelo Título Net, ele pode encaminhar o pedido de título, de transferência de domicílio, de atualização cadastral. Então, tanto no Título Net como no E-Título, que são ferramentas disponibilizadas no site do Tribunal Superior Eleitoral, ele pode dar entrada nesses requerimentos. De volta com o nosso programa. Então, fica ligado aí, se você tem agora que resolver alguma situação eleitoral, já se dirige, aproveita esse momento de interstício entre períodos eleitorais e resolve, pode buscar o Tribunal Regional Eleitoral, os cartórios eleitorais, para resolver ou tomar qualquer medida em relação a essas questões. Olha, agora sim, a gente continua a nossa conversa com o doutor Marcos Lanús, que está aqui com a gente. Doutor Marcos, o senhor falou que existem outras formas de se contestar o resultado das eleições. Que outras formas são essas? As ações eleitorais. Existem vários institutos eleitorais, e aí é mais voltado para o pessoal do direito, que podem contestar a eleição, podem impugnar a eleição de alguma forma. Existem vários instrumentos dentro da legislação brasileira para se aferir isso aí. Agora, buscar mudar o resultado de eleição em quartéis, fazendo manifestações, isso nunca vai acontecer. Isso é uma utopia. Doutor Marcos, uma outra dúvida. Eu vejo muita argumentação de defensores dos atos, de que algumas pessoas estavam lá, mas não cometeram as invasões. Tinham boas intenções nas manifestações. Juridicamente, que implicações podem ter essas pessoas que estavam em Brasília, estavam na movimentação, mas não chegaram a invadir os prédios, não chegaram a cometer os atos de vandalismo, mas que estavam com essas pessoas que cometeram esses crimes? Primeiramente, é difícil também para a polícia saber se fulaninho estava ou não estava. A polícia foi e recolheu aquelas pessoas que estavam na cena do crime naquele momento. Obviamente, eu acho que a polícia judiciária vai ter um trabalho hercúleo para se fazer essa investigação. O processo penal dá o direito à ampla defesa. Esse cidadão que estava lá, eu estava lá pacificamente, eu não fiz nada, vai ser comprovado, vai ter a oportunidade de se comprovar que não fez nada. Hoje, as câmaras, o circuito interno, as redes sociais, vai condenar, digamos assim, muita gente, porque tem muitas imagens de pessoas que estão lá. E aqueles que realmente estavam lá pacificamente para fazer uma manifestação ordeira, pacífica, infelizmente estavam lá e foram presos, vai se defender no processo, dentro do processo judicial, que foi aberto contra ele. Doutor Marcos, é exagero nominar de terrorismo o que aconteceu? Eu acho que não. Eu acho que é a palavra certa mesmo. A manifestação é pacífica, é totalmente admissível, repito, como eu falei anteriormente, dentro do Estado de Direito, mas isso que aconteceu no domingo realmente envergonha o Brasil, é uma nódula na democracia brasileira. Eu acho que são criminosos, são terroristas mesmo, essas pessoas que foram. Porque não tem uma justificativa plausível para se dilapidar o patrimônio público da forma como foi feita. Da forma como foi feita. Eu assisti praticamente a integralidade, desde quando começou a invasão pela televisão, era ato de barbárie total. Então, assim, e tem mais imagens também que nem foram divulgadas pela imprensa, pelo circuito interno, tanto do STF, do Palácio Planalto, como do Senado, da Câmara, tem mais imagens ainda. É uma coisa realmente, mas eu sempre digo, a democracia é forte, ela sangra, mas ela não morre, ela está em pé. A gente pode dizer que a democracia no Brasil, que é relativamente jovem, ela está, este episódio, estes episódios, aliás, as eleições de 2022, elas demonstram um processo de amadurecimento? Eu acho que cada eleição tem o seu amadurecimento, tem o seu fato. Nós temos uma democracia, como se falou, razoavelmente nova, de 30 e poucos anos de idade, que foi da Constituição de 88 para cá. Então, a cada dia que passa, a gente vai amadurecendo. Para se ver, Carol, até então, historicamente falando, de 88 para cá é muito pouco tempo, mas nós já tivemos dois presidentes que sofreram o processo de impeachment. Até então, nós não víamos falar em prisão de governadores. Vários governadores, no exercício do cargo, foram presos. Foi determinada intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, em duas situações, tanto do governador Pezão, como também no... Perdão. Não foi determinada intervenção federal. No Rio de Janeiro, foi afastado. Tanto o governador Pezão, no final do seu governo, afastado e preso, como também o governador Wilson Witz, que foi afastado, depois sofreu um processo de impeachment. Então, nós tivemos vários outros governadores. O governador de Tocantins, Mauro Carles, que foi afastado. Nós tivemos agora Paulo Dantas, do governador de Alagoas, no exercício do cargo, que foi afastado. Então, isso eram situações que nós não vimos outrora. E hoje em dia está mais presente. Nós vimos deputados serem presos, serem processados, serem afastados dos seus cargos. Eu acho que isso é um amadurecimento da democracia. Cada eleição, a cada dia que passa, nós estamos amadurecendo mais e mais. Em relação a todo o questionamento ao STF, e principalmente a Alexandre de Moraes, parece que pegaram Alexandre de Moraes, as pessoas que não concordam com o sistema democrático que existe no Brasil, pegaram o ministro Alexandre de Moraes, transformaram ele num símbolo de traidor, o Judas desses fanáticos. E todas as críticas, todas as denúncias, todas as chacotas, todos os ataques se voltam principalmente para a pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa este fenômeno que está acontecendo no Brasil? Bom, o ministro Alexandre, Alexandre de Moraes, ele tem seis anos de Supremo, Tribunal Federal, ele tinha todos os atributos para assumir o cargo, como de fato assumiu e exerce até hoje. Mas está acontecendo tudo com ele porque ele é o relator do processo que trata das fake news, do processo que junta o Supremo, o relator do processo que trata dos ataques democráticos, das instituições democráticas, e ele foi o presidente do TSE até no curso da eleição passada. Então, centralizou muita coisa nele. Então, mas do ponto de vista técnico, não significa dizer que ele, o todo Supremo, está colocando tudo para ele. Não. Tecnicamente, ele é o relator dos processos da fake news, que investiga as fake news, que investiga os atos atentatórios às instituições democráticas, e ele foi o presidente do TSE. Daí, aglutinar todas as decisões adivindas ser dele. Na minha opinião, principalmente ali na véspera da eleição e no dia da eleição do segundo turno, Alexandre Moraes teve posturas muito firmes em relação a algumas intenções, algumas ações que tentaram desestabilizar o funcionamento das eleições. Essa é a minha opinião em relação ao Alexandre de Moraes. Em muitos momentos, ele é muito firme em ações que nós vemos claramente que existem segundas intenções. Olha, doutor Marcos, vamos abrir um parêntese aqui, só para eu avisar para o nosso telespectador que daqui a pouquinho tem conversa de Alpendre. Hoje é quinta-feira, dia do Conversa de Alpendre. Quintas-feiras do mês de janeiro, você sabe, temporada Conversa de Alpendre. E no Conversa 2023, na edição de hoje, Bonovio Praxedes conversou com Sandra Rosado e Larissa Rosado. Visitou a casa de Sandra Rosado. Ela abriu as portas para a nossa equipe e falou um pouquinho das lembranças da família, da família Rosado ali na história política de Mossoró. e traz também o contexto atual, como a ex-deputada Larissa Rosado, Sandra Rosado, a vereadora Larissa Rosado, também ex-deputada estadual, estão vivendo, vivenciando e analisando o atual contexto, principalmente para a família Rosado. Então, você fica ligado logo depois aqui do cenário político, você vê o Conversa de Alpendre às 8h15 da noite com o Bonovio Praxedes. Ele deixou gravadinho. Está lá descansando, mas deixou aqui para a gente ver essas informações. Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre a notícia do dia que foi a Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que é o secretário de Segurança do Distrito Federal afastado. Há uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar Estado de Defesa na sede do TSE. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Fica aí que a gente vai ainda falar sobre isso. Então, vamos falar, enquanto isso, sobre a questão do cartão corporativo que eu trouxe no início do programa, doutor Marcos, quando estoura um escândalo desse, as redes sociais, vai ser o assunto aí pelos próximos dias, porque realmente foram gastos exorbitantes por parte do presidente Jair Bolsonaro e os defensores do presidente Jair Bolsonaro já apontaram que o ex-presidente Lula, Lula, quando a presidente nas suas outras gestões também teve gastos exorbitantes no cartão corporativo, o que pode acontecer a partir dessas denúncias se se constata um abuso do uso do cartão? Bom, se realmente é uma coisa muito nova, uma notícia que adveio de ontem para hoje, mas, obviamente, tem que se apurar. Mas, se houver a comprovação que não houve refletivamente esses gastos, o que esses gastos foram exorbitantes em situações inapropriadas, ele pode responder ou uma ação penal e ou uma ação de improbidade administrativa. Agora, tem que dar, deferir o direito à ampla defesa. A coisa é muito recente. Não se pode analisar, você gastou tanto no cartão corporativo, isso aqui é um improbidade ou é um crime? Tem que se apurar e tem que ver. É bom a gente sempre lembrar aqui, porque as redes sociais sempre já é um julgamento, uma inquisição. Então, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tudo tem que ser investigado e o direito à ampla defesa, como lembra o doutor Marcos. Vamos já antecipar o intervalo, porque aí no próximo bloco a gente vai falar sobre as notícias do dia e tem mais assunto aqui no cenário político. Daqui a pouquinho a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho